Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar para vocês sobre um aplicativo que eu utilizo para registrar os meus jogos Como eu já comentei aqui em outros vídeos, o hobby não é só julgar Muitas vezes é do prazer em você realizar atividades que são relacionadas com aquilo Então muitas vezes ler um manual, ver um blog, você ler a respeito, você assistir um vídeo Você até conversar com alguém sobre o hobby, isso tudo faz parte E uma das coisas que eu comecei a fazer a partir do final do ano passado foi registrar minhas partidas Então assim, eu utilizo aqui um aplicativo que é o Board Game Stats Então vou falar um pouquinho para vocês dele hoje Então por exemplo, essa daqui é a tela inicial, tem aqui o último jogo que eu joguei, que foi o One Ring Então ele tem aqui as estatísticas dos últimos 30 dias Então eu joguei 29 vezes com 18 pessoas diferentes Ele mostra aqui os dias Ele tem por exemplo aqui uma estatística do qual o dia da semana que eu jogo mais No caso aqui, eu acho que para mim é a... deixa eu ver aqui, ó A quarta-feira com 21%, segundo lugar domingo É... eu tenho aqui a quantidade de jogadores Então a maior parte das vezes eu joguei com 3 jogadores 14% foram de jogos solo, que eu já comentei aqui que eu gosto de jogar também Tá... então ele vai criando várias estatísticas aqui, né Então ele tem essa parte aqui dos insights, né Que ele vai te mostrando aqui, ó Quantos jogos, quantas partidas, quantos jogadores, né Com quem você jogou mais Então ele vai tendo várias coisas legais aqui Você pode parametrizar esses gráficos aqui Tá... uma coisa muito legal, que eu não sei se vocês fazem São os challenges Tá... então esse ano, né, até escrevi aí na revista Vem Pra Mesa O Bração Pumagare, o pessoal da revista Tá... é sobre esses desafios Então eu me propus a fazer os seguintes desafios Que é o 10x10, que é você jogar 10 jogos 10 vezes E o 100x1, que é você jogar 100 jogos uma vez Então eu como jogo muito jogo diferente Estou procurando sempre conhecer, quando eu vou em evento Etc, né, também troco bastante jogo Pra poder conhecer novos jogos No 100x1, ó, em julho eu já tô com 85 É... é... plays aqui, né Ou seja, eu já tô com... já joguei 85 jogos diferentes Agora em 2018, tá... Por outro lado, o jogo 10x10, ele tá aqui no 50% Então azul aqui eu joguei 7, caruba eu joguei 3, né Ele mesmo faz, ó, crossmaster eu já joguei 10 Que eu participo de torneio, ó, splendor 8, né Então eu preciso aproveitar mais os jogos que... que... que eu já tenho aqui, né Né... então você vê aqui, ó... isso aqui já mostra um pouquinho do meu perfil de jogador Tá... então ele tem aqui a partida, ele tem aqui os jogos, né... é fácil você cadastrar um novo jogo Ele já puxa as informações com a... com a imagenzinha ali do... do BGG, né Você pode sincronizar... é... esse plays aqui que você... você vai cadastrando com o BGG Então já fica registrado lá na sua conta, né Ele também tem aqui por... por local que você joga, né Você pode cadastrar novos locais Então é um aplicativo bem legal, eu gosto de registrar Falar, ah, aquela partida lá, quem ganhou mais, quem que jogou mais e tal Então... é... é um aplicativo bem bacana mesmo pra gente... tá controlando, né Pra gente tá... tem aí um controle de como que tá o seu engajamento ali no hobby, né Então, ó, só pra mostrar, por exemplo, aqui, ó É... então você pode cadastrar uma nova partida Você escolhe o jogo, botar aqui, por exemplo, aqui o Above and Below Aí você bota quais os jogadores aqui participaram, por exemplo, daquela partida Você pode botar pontuação, tá... ele... ele permite que você grave o tempo No meu caso, é... eu não... não faço muito isso, isso aqui Certo? Então é isso, galera É... fica a dica aí do... do BG Stats Um... um aplicativo aí pra você... é... é... controlar e registrar aí as suas partidas Poder controlar os seus desafios E é isso aí Galera, um abração e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!